Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, até que enfim o nosso vídeo aí da Tinkerbell, vídeo tão prometido e ainda faz parte daquele especial de princesas que a gente fez aqui no canal. Eu ensinei esses quatro modelinhos, na verdade cinco, né? A Branca de Neve não tá aqui com essas, mas eu ensinei cinco personagens da Disney, cinco princesas, aqui no canal já. Então, se você não viu esse especial, a da Bela foi a última aula que a gente tinha feito e eu disse que quando a gente batesse a meta de mil likes naquele vídeo, a gente ia fazer o da Tinkerbell, que é a que eu vou ensinar hoje. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu fiz a Tinkerbell com perninha, né? Tudo certinho, diferente dessas que foram só com a estrutura de isopor. Se você não viu as antigas e quiser ver, clica no card que vai aparecer aí em cima, tá bom? E aí, vocês vão conseguir assistir todas as aulas que já teve. Vamos lá, então? Pronto, pra começar aqui, a gente vai usar mais ou menos seis gramas pro corpo, sete gramas ponto três, mais ou menos, pra cada perninha e dois ponto três, mais ou menos, pra cada bracinho, tá? E aí, você vai ver na hora que você for montar se tá tudo bem proporcional, porque minha balança tava com problema nessa época que eu gravei, e aí pode ser que dê uma diferenciazinha na questão das gramas. Eu vou começar aqui pelo corpinho, pela parte do busto, né? Da da Tinkerbell, a gente vai fazer um rolinho, e aqui em cima, ó, eu vou fazer esse rolinho mais fininho, puxando a parte do pescoço. Não pode tá muito fino, porque a gente tem que passar aí um arame depois. Eu vou dar uma apertadinha, ó, uns beliscãozinhos de todos os lados, deixando atrás reto. A parte da barriguinha vou afundar também, e deixando ali a parte do busto, ó, como se fosse assim, o seio de uma princesinha mesmo. Não é nada muito exagerado. Vou marcar a cintura, e vou puxar a parte de baixo aqui, que é onde a gente vai encaixar depois as perninhas, ó. Vou arredondando um pouquinho, e marco com o dedo, ó, dos dois lados, onde eu vou encaixar a perna depois, tá? Então, faço esse formato, e vou só ajustando com o dedo, o ombro, o pescoço, dando uma achatadinha, ó. O jeitinho que eu tô mostrando aí pra vocês, ela vai ficar assim, retinho atrás. E aí, a parte da frente, a gente tem que olhar se tá proporcional o ombro do outro lado também, e a gente vai ajustando. Vou marcar aqui a partezinha também da cintura um pouco mais, e vou deixar aí do jeitinho que eu achar que fica bem bonitinho, tá? Ó, aqui eu marco um pouquinho mais, é, na diagonal, como vocês viram, na parte do pescoço. E aqui, ó, ela vai ficar com mais ou menos 4,5 cm de altura, esse corpinho. Feito isso, a gente vai fazer as perninhas, que também é super simples. Vai pegar a quantidade de massa que eu já informei, e a gente vai começar fazendo um rolinho, sempre deixando um pouquinho mais grossinho na parte da coxa, e mais fininho na parte onde vai ter a canela lá, e o pézinho que a gente vai tirar. Vou marcar o meio, e tirar um pouquinho aqui do tornozelo também, onde eu vou fazer o pé. Esse estilo de boneca é mais infantil, é mais fofinho, é mais delicadinho, tá, gente? Então, se você quiser fazer, por exemplo, um boneco mais personalizado, que faça, assim, um estilo de humano mesmo, faz com um pouco mais de massa, dá pra usar a mesma técnica pra fazer todo tipo de bonequinho aí que vocês quiserem, e depois vocês mudam a cabeça, tá? Mas a maneira de fazer é igual. Ó, tá vendo que eu puxei aí, tirei a parte do pezinho, vou marcar o calcanhar, e aí tudo é muito tato, tá bom, gente? Vai muito do jeitinho mesmo que vocês querem deixar essa perninha. Eu vou puxando, ó, dando uns beliscãozinhos pra fazer a batata da perna. Ó, eu só marco na parte de trás, tá bom? Ó, na frente eu não marquei, na parte do joelho a gente vai só dar um beliscãozinho, e bem de leve fazer, ó, um pouco abaixo a marcação. Então, fiz isso aqui, eu vejo o tamanho, tá? Vou tirar um pouquinho aqui de cima, porque não é pra ficar sobrando, a gente vai colar essa perninha lá naquele encaixe que a gente fez, ela vai ficar toda proporcional, toda bonitinha, e ela tem que tá no tamanho das outras que a gente já fez também, tá bom? Que vai dar mais ou menos uns 15 centímetros de altura. Então, eu tenho que fazer esse corpinho desse jeitinho, pra ela ficar bem parecida com aquelas que a gente fez e comprou a coleção. A outra perninha eu vou agilizar. Vocês viram aí, então, que eu marquei um pouquinho do pé aqui agora, só o meio do pé, né, pra ela ficar um pouquinho mais fundinho. Essa Ticker Bell, eu vou colocar depois ela em cima de um cogumelo. Então, eu vou deixar as perninhas dela bem juntinhas mesmo, e retinhas, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer ela com outra posição, é só dobrar a perninha, ou faz ela sentadinha, do jeito que vocês acharem melhor. Aqui é pra estrutura de corpinho em pé. E como eu disse, vocês podem usar a mesma técnica pra fazer todo tipo de bonequinha que tem o corpinho em pé. Então, feito isso aqui, tá bom? A gente vai colar essas partes, né, vai unir a perna com o corpinho, e a gente tem que colocar um arame ou uma vareta, né, uma fibra, alguma coisa pra sustentar esse corpinho. Eu tô usando aqui umas varetas de fibra, que se eu não me engano é de bambu, eu sempre falo aqui pra vocês, não é de vidro essa, tá? Ela tem lá no site da Simone Moldes, mas pode ser também palitinho de dente, aí no caso de palitinho de dente, como ele é mais curtinho, você coloca por baixo do pé um e por cima da perna outro, tá? Pra eles se encontrarem e ficar uma estruturazinha legal. Mas o palito tem que ser de bambu, que é pra não ter problema de quebrar, porque o palito normal, ele apodrece bem fácil por dentro do biscuit, tá? Então, fiz isso aqui, coloquei a varetinha, deixa passando um pouco mais, tá bom? Ali na parte do encaixe da perna, eu não consegui deixar nessa hora, mas o ideal é que você passe um pouquinho mais, tanto pra baixo do pé, quanto pra cima, pra encaixar ali no corpinho, sem problema nenhum. Principalmente se você for colocar ela em cima de uma outra coisa, por exemplo, um cogumelo, uma flor, alguma coisa do tipo, deixa passando bem pra baixo, pra você poder encaixar depois o corpinho em cima desse cogumelo, dessa florzinha, o que você quiser. Vou furar aqui logo, onde eu quero encaixar no isopor. O tamanho desse palito que vai ficar pra baixo, tem que encostar até a mesa, tá bom? Então, meu isopor aqui, ele não é muito fundo, ele não é muito alto, na verdade. Então, ficou curtinho mesmo o palitinho, só o espaço do isopor. Vou passar cola e vou unir aqui. Como eu disse, deixa um pouquinho mais desse palitinho saindo pra encaixar dentro do corpinho, que aí vai dar mais firmeza ainda, tá? Feito isso aqui, gente, a gente vai deixar secar. Vou só dar uns acabamentos aqui pra não soltar depois. Com o pincel modelador, eu vou unindo esse corpinho nessa perninha, junto ao corpinho. Eu não vou fazer nesse corpinho aqui, bumbum, nem seio, nada disso. Por quê? Porque é um estilo infantil, como eu já mencionei. Só que se você quiser, você pode também aproveitar e fazer. Só colocar um pouquinho mais de massa, eu vou já mostrar pra vocês aí. Então, vou, ó, juntando bem. E aí, só isso. Vou deixar secar. Aqui, nessa parte, duas bolinhas pra fazer o seio, se você quiser fazer um estilo mais adulto. E aqui atrás, um pouquinho de massa, você vem alisando e faz a parte do bumbum. Nem o bumbum eu fiz, porque eu vou colocar a saia de folhas, vai dar um volume bem grande já, então, não precisava. E ela tem esse estilo magrinho mesmo. Vamos colocar aí, vamos deixar secando, gente, pelo menos 24 a 48 horas, tá? Eu deixei secando dois dias, ficou super firme, pra gente poder colocar todo o peso que a gente vai colocar em cima dos detalhes. dois dias. Coloquei aí o palitinho também, a vareta de fibra no pescoço. Eu desci essa varetinha até a metade da barriga da boneca, pra ficar bem preso. E vou deixar secando durante esse período pra gente continuar, tá bom? Deixa secar. Depois das partes secas, a gente vem com a cola, um pedacinho de massa, e coloca aqui o encaixe do pescoço. E com o pincel modelador, a gente vem alisando, reforçando bem. Eu coloquei duas camadas, então, eu vou agilizar um pouquinho aí o vídeo. Lembrando que a gente tem que deixar secar também a parte do pescoço bem, tá bom? Pra gente poder colocar o peso do cabelo e não ceder, tá? Pra parte da cor do verde, eu tô usando o verde claro da Saramanil, pra tingimento de massa, né? Eu tô usando o pó. E, gente, esse verde é lindo, como eu já mostrei pra vocês outras vezes. A gente vai pegar aqui e fazer um pouquinho da calcinha, na verdade, da Tinkerbell, só pra dar mesmo um acabamento mais legal. Mas, na verdade, as folhas vão cobrir, né? E não vai nem aparecer muito, não. Mas, sempre é bom dar aquele belo acabamento. Vou estirar a massa aqui um pouquinho. Vou cortar só, tipo, um triângulo bem fininho. Tem que ser bem fininho, tá, gente? Pra não ficar um excesso de massa. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Bem no início mesmo. E vou fazer essa junção. Nota que a massa tá bem fina. Bem fina, bem fina. Que é pra não criar volume. E não ficar, assim, grosseiro, né? A parte do vestidinho. Tem que ser bem delicadinha. Aqui na parte de trás, também, eu coloquei um pouquinho mais. E vou alisar. Lembrando, também, que eu não fiz, né? A parte do bumbum dela avantajado. Porque a saia, que são de folhas, já vai dar um volume bem legal. Vou cortar uma tira. E aí, vou fazer a parte do busto aqui dela. Que é tipo um tomara que caia de folha. E a gente vem aqui rasgando a massa e fazendo a emenda. Aqui no cantinho, ó. Eu não faço a emenda lá no meio. Eu faço bem aqui no cantinho. Que fica mais fácil de alisar e igualar. E aí, eu venho com o pincel modelador. Com o rolinho de alisar a massa. Tiro todo o excesso, tá? Eu deixo ela sempre muito magrinha. Porque vai vir volume ainda. Então, vamos deixar bem fininho mesmo esse corpinho. Pra não ficar desproporcional. Vou alisando, alisando bem. E aí, eu venho com o marcador de boca. Pra tirar essa parte onde eu vou encaixar o braço. Porque também eu não quero que fique um volume de blusa ali, né? Então, tiro essa partezinha. O excesso. E é onde eu sei que vou encaixar os bracinhos. Pra depois a gente alisar e deixar o bracinho bem bonitinho. Aparecendo tomara que caia. Com a esteca gravata da Bluestar, eu vou marcar, ó. Várias tirinhas aqui. Pode ser na diagonal, na parte de cima e na parte de baixo, pro outro lado. Contanto que fique bem marcadinho, pra ficar bonitinho, como se fosse uma folha enrolada. Marca dos dois lados. E é só isso. Fica assim. Pra parte do vestido, né? A parte de baixo, a saia, a gente vai fazer várias folhas. Então, se você tiver algum molde que combine. Eu vou já mostrar um aqui que eu uso pra isso. Você faz com o molde. Se não, você faz desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, manual. Que a folha também é bem simples de fazer, ó. Dá uma puxadinha na ponta. E aí, você vai colocando uma por cima da outra. Pra fazer o modelo da saia. Eu já vou adiantar aqui. Com o molde da Simone. Esse molde aqui de flores, tá? Tem lá no site da Simone Moldes. Então, eu vou fazer várias folhinhas aqui. Desse mesmo tamanho. E aí, a gente vai montar a saia da Tinkerbell. Agora, a gente vai passar cola nessa parte da cintura. E a gente vai posicionar as folhas. Uma um pouquinho por cima da outra. Dando uma puxadinha pra deixar mais natural. E lembrando que a massa de biscuit, ela encolhe, tá, gente? Quando seca, ela encolhe um pouquinho. Então, deixa essas folhinhas um pouco mais abaixo da cintura. Pra não ficar aparecendo lá a parte da calcinha da boneca, tá bom? Tem que ficar um vestidinho curto, mas não tão curto. Então, vamos ajustando aqui. Deixa eu tirar essa sujeirinha que ficou. E a gente vai posicionando as folhinhas uma atrás da outra. E dá bem certinho aí. Tá vendo que ficou um volumezinho aqui atrás? Ó, eu coloquei uma só pra finalizar. E aí, ficou como se fosse naturalmente ali a parte do bumbunzinho da boneca, tá bom? Vou remarcar essas partes aqui que eu acabei pegando. E vou dar um ajustezinho nessa borda com o pincel modelador. Só pra unir bem e ficar uma coisa só, como se fosse realmente um vestidinho, tá? Posso pegar uma faquinha também, ou asteca gravata. E ir dando aquelas marcações, reforçando, pra ficar tudo bem unido. E ficou assim o vestidinho, ó. Super, super bonitinho. Agora, a gente vai pra parte mais fofinha, que eu acho sempre a fazer os cabelos, né? A parte que eu mais gosto de fazer nas bonecas. A gente vai pegar uma quantidade de massa suficiente pra cobrir a parte de trás. Como vocês também estão acostumados a ver aqui, essa base do cabelo a gente vai ajustando com a mão. Não tem medida certa, tá bom? E a gente vai colocando bem ali embaixo, ó. Ajustando, apertando as bordinhas. E vamos subindo aqui, ó. Com excesso de massa, pra ficar um pouquinho de topete ali na cabeça. Então, vem ajustando, puxando, ó. Com a partezinha da mão. E se você precisar usar cola, se sua massa tiver muito ressecada, também pode passar um pouquinho de água. Não precisa nem ser cola. Porque se você errar, você pode tirar e aí faz de novo, tá bom? Aqui, ó. Vou tirando o excesso. Ajusto com um rolinho de alisar massa. Só pra deixar essa partezinha bem ajustada, bem lisinha. E a gente vai começar a montar o penteado da Tinkerbell. Ela tem um penteado bem específico. Então, às vezes, a gente tem que ver bem aí a questão do penteado da boneca. Mesmo fazendo estilo fofinho, a gente consegue deixar bem característico do personagem. Principalmente na parte do cabelo, tá? Eu acho que, assim, o cabelo, ele molda realmente o rosto do boneca. Então, independente do formato do rosto, um cabelo bem feito deixa sua peça muito bonitinha. Então, vai lá. Pega um pedacinho de massa. E a gente vai fazer alguns... Algumas coxinhas. Dá uma achatadinha. E posicionar aqui de ladinho, ó. Pra começar... A fazer o formato do cabelo. Vou marcando com a esteca gravata. Sempre dando... Essa junção. E ao mesmo tempo, fazendo os fios do cabelo. Vou fazer do outro lado também. Puxa a pontinha. Passa um pouquinho de água ou de cola, se você ver que não tá grudando. E aí, vem, ó. Puxando e rasgando sempre, que é pra fazer a emenda sumir. Não fica o excesso de massa lá em cima, não. Mesma coisa. Tá? E a gente vai fazer mais algumas coxinhas, a gente vai fazer mais alguns montinhos de cabelo pra colocar e ajustar, antes da gente colocar a franja. Vou puxar aqui mais um pouquinho. Só que dessa vez, eu vou fazer um pouco menor. Aqui. E vou puxando também e alisando. Faço do outro lado a mesma coisa. Dou sempre aquela puxadinha. Olha no desenho, pra que lado tá as pontinhas do cabelo, né? Aqui fica bem bonitinho. Antes de eu colocar aquela ali, eu ainda tive que colocar outro aqui. Pra não ficar nenhum espaço da cabeça aparecendo. E vou pegar essa daqui e colocar por cima, ó. E vou ajustar. Sempre puxando lá, ó, no meio e alisando. Tá? Vou marcar com a esteca gravata. Sempre no sentido, ó, que a gente quer que o cabelo fique. Sempre ajustando. E tá tomando forma. Aqui, eu já tenho que pintar logo a parte da sobrancelha, dos cílios. Sempre com o pincel fininho da Condor. E eu vou usar a tinta PVA da Corfix, a marrom. Um marrom bem claro esse. Pra fazer os cílios dela. E a cabecinha, eu não ensinei nesse vídeo, porque já tem o vídeo da Cinderela. Que é no Especial de Princesas. Entra na playlist lá, que vocês vão conseguir ver. Tá tudo bem ensinadinho lá. O mesmo rostinho, usando o olhinho adesivo referência anime, 4550, se eu não me engano, do Ateliê Dany Decor. Entra lá no vídeo da Cinderela, que vocês vão poder ver. Eu fiz o mesmo, mesmo rostinho que a gente tá usando aqui. Se você não tem olhinho adesivo, quer saber pintar o olho, também já ensinei aqui no canal. Tem um vídeo só de cabecinhas. São cinco modelos de cabecinhas que você pode escolher. Inclusive, eu faço uma de boquinha modelada, pintura do olho, tudo bem certinho. Tá? Então, pode ver lá depois. Também no final desse vídeo, eu vou deixar linkado tanto das cabeças, quanto da Cinderela. Vou finalizar aqui esses cílios. Tá? E aí, a gente vai poder colocar a parte da franja. Vou só limpar aqui um pedacinho, que eu achei que ficou um pouco diferente. Ficou muito pra cima o cílio, ó. Eu deixei tudo na mesma altura. E reforcei aqui de novo, pronto. Pra partezinha da franja, então, vou pegar um pouquinho mais de massa. Mesma coisa, eu vou fazer uma coxinha, vou dar uma achatadinha. Sempre deixando mais gordinho em cima. E vou dar aquela puxadinha. Posso dar um cortezinho aqui, pra dar um charme. Eu cortei aí na hora, mas depois eu tive que cortar de novo, porque eu acabei unindo. Vou passar cola. Ou água, tá? Eu prefiro usar água nessas partes, assim. E a gente vem, ó, posicionando aqui a franjinha dela meio de lado. Do meio pro lado, tá? Com a esteca gravata, a gente vem unindo, reforçando as marcações, ó. E aqui eu venho no sentido que eu coloquei essa franja, eu vou seguindo. Eu tô usando aqui a faquinha, que ela marca um pouco mais profundo, o traço um pouco mais fino. Tá vendo, gente, ó? Sempre no mesmo sentido que eu fiz a franja. Aí agora eu vou pegar a tesourinha e dar aquele charminho. Aqui. Levanta um pouquinho. Ó. Pra dar um certo movimento no cabelo da Tinkerbell. Vocês que escolheram, tá, a Tinkerbell, eu tava em votação aí algumas personagens, né, pra ser o bônus. E vocês escolheram a Tinkerbell, que era de corpinho também inteirinho. E porque ela é fada, ela é uma fada artesã, né, gente? Ela representa bem aí os artesãos. Eu sou uma que gosto muito da Tinkerbell, acho muito fofa. Então, achei bem legal vocês terem escolhido ela. Eu já tinha ensinado uma com molde, que se vocês quiserem ver também tem no canal. Mas essa daqui é toda manual. Vou pegar uma bolinha, ó. Vou fazer o coque. Marcando. Eu sempre afundo um pouquinho embaixo desses coques, tá? Porque, como eu disse, a massa vai secando, ela vai dando uma infladinha. E aí pode soltar. Se você não deixar um espacinho pra ela respirar. Vou colar bem aqui assim. Tem que ser bem em cima mesmo, tá? O coque não é atrás, ele tem que aparecer bem no topo da cabeça dela. Passa a cola. E eu uso a cola branca da Tech Bond, eu não tinha mostrado ainda. E a gente vai posicionar bem no meio, ó. Bem... Um pouquinho... Pra trás, mas com o tanto que apareça bem no meio ali, bem em cima. Vou usar a faquinha pra reforçar a parte das marcações. E a gravata, se a gente quiser dar uma ajustada na união aí. Na junção, né? Ó. A gente vem aqui. E reforça pra não soltar. E aqui você pode usar uma tiarinha de strass. Pode usar o que você quiser. E aí, eu vou fazer... Aqui eu fiz um rolinho de massa bem fininho. E tô... Só torcendo. Deixando esse... Essa cordinha assim, vamos dizer. Verdinha mesmo pra colocar aqui na parte do cabelo dela. Tiro o excesso. E passo por cima o outro. Tirando a emenda. E depois, reforçando a marcação no mesmo sentido que a gente vinha da cordinha. Todo acabamento bem delicadinho, muito fofinho. Pra ficar tudo muito bem bonitinho, tá? Então, tá? Praticamente pronta aí. A nossa Tinker Bell. A gente vai pros detalhes. E eu vou colocar aqui o sapatinho dela. Vou pegar um pedacinho de massa verde. E vou só, ó. Deixar um excessozinho na frente. E vou vir... Calçando ela. Fazendo uma sapatilha bem simples. Com o excesso da massa. Deixo embaixo bem retinho. Ó. Desse jeitinho. Tá vendo? O excesso do sapatinho. Muito fofo. E aqui embaixo, ó. Eu deixo retinho. Eu venho com uma estequinha. Eu vou dando um ajuste. Aí, eu vou fazer isso no outro lado também. E aí, pra dar um charminho maior, a gente vai colocar uma bolinha de verde mais claro na sapatilha. Ela tem esse pompomzinho, vamos dizer assim, na sapatilha. Fica muito fofo. E a gente vai e coloca aqui. Não esquece de passar cola pra não cair, tá? Essas partezinhas pequenininhas a gente sempre reforça com cola. Agora, eu vou pintar aqui a parte da bochechinha dela. Eu tô usando o blush da Saramanil, a cor nude. Eu acho que combina. Fica muito fofo. Esse nude combina com todo tipo de pele de boneca. Fica muito, muito lindo. Eu tiro o excesso e uso um pincelzinho fofo aí. Esses de maquiagem mesmo. Dou umas batidinhas e depois dou uma giradinha. Pra reforçar e deixar um aspecto mais natural. Dou umas batidinhas, tiro o excesso e vou girando pra deixar super natural. Ó, gente, tá tão linda. Super, super fofo. Também passo um pouquinho nas pernas. Depois eu vou passar nos braços também, ó. Passo bem aqui no meio das pernas pra criar uma sombra. E aí, a gente vai pegar outro pozinho da Saramanil. Que é o verde escuro, brilhante. Ele é da linha Brilhante. E a gente vai passar no vestido. Gente, dá um aspecto tão lindo, tão lindo, tão lindo. Então, você pode fazer de duas formas. Você pode pegar esse verde escuro e passar só nas frestas da folhinha. Pra dar um brilho só em alguns pontos. Ou você pode passar no vestido inteiro. Eu não me aguentei. Passei no vestido inteiro. E ficou um luxo. Ficou muito, muito linda, tá? E esse pó da Saramanil, gente, ele é um fixador, assim, muito bom. Você passando ele na massa úmida, tá bom? Ele vai fixar super bem. E não vai sair. E você nem precisa envernizar a peça se você não gosta de envernizar. Mas, se você gosta de envernizar como eu, né? Que eu uso verniz spray fosco. Não vai tirar o brilho dele, gente. Mesmo usando o verniz fosco, né? Não tira o brilho, tá? Fica muito bonito também. O efeito fica, assim, muito bonito. Então, vale a pena usar aí os pozinhos da Saramanil. Adiantei um pouquinho. Pra gente não demorar muito. Ficou uma graça. E tá aí, ó. Tira o excesso sempre com um outro pincelzinho. Porque o pozinho é bem fininho. Ele vai sair um pouquinho enquanto tá manuseando. Mas, depois que secar, não. Vamos pros bracinhos. Eu já adiantei um bracinho ali. E vou fazer agora esse outro com vocês. Que é também super simples. Rolinho. Deixando um pouquinho mais gordinho em cima. Mais fininho embaixo. Do mesmo jeito que eu fiz a perninha. Eu vou fazer o bracinho. Só que a mãozinha. No lugar do pé. E aí, a gente achata um pouquinho. E com a esteca faquinha. Eu faço um corte aqui. Separando o dedão. E puxo um pouquinho mais. Marcando os dedinhos. É uma mãozinha simples. Estilo fofinho. Ó. Puxo e dobro. Um pouquinho. Pra colocar aqui. Tá? A altura da mão tem que tá passando do quadril dela. Tá bom? Então, eu não medi com a régua. Mas, você vai olhar aí. Que tá passando um pouquinho do quadril. Lembrando que o bracinho ainda vai secar também. Então, pode deixar passando um pouquinho mais. Cortei a diagonal lá. Colei. No ombro. Na partezinha que a gente deixou pro encaixe do ombro. E ficou assim. Os bracinhos dela. Eu vou aproveitar. Enquanto tá molinho. E vou alisar. Essa parte do ombro. Não dá pra ver muito bem aí. Por conta do cabelo. Mas, não tem segredo. Do mesmo jeito que eu fiz com o pescocinho. Vocês vão alisar. Se precisar passar um pouquinho de água. É só pra dar essa unida. E ficar uma coisa só no ombro. Não ficar a marcação. Como se tivesse só colado o braço. E pronto. Dá aquela alisadinha. Vai ficar tudo muito bonitinho. Lembrando pra quem é iniciante. Que a massa enquanto tá úmida. Ela tá clarinha. Tá diferente da massa que já tá seca. Então, a massa escurece. Três tons. Depois que ela já tá seca. Por isso vocês vão ver no vídeo. Uma diferença dos bracinhos. Sendo um pouquinho mais claros. Mas é porque a massa tava úmida nesse ponto. Feito isso aqui. Vai ficar assim. Eu quero deixar ela nessa posição. Tá? Então, vou dar um apoiozinho. Aqui pros braços. Eu vou colocar ela na base de novo. Coloquei ali um palitinho. Só pra deixar mais sustentada. E vou cortar dois pedacinhos de... É... Cotonete. Pra posicionar aí a mãozinha dela. Tá? Cortei só a ponta de um cotonete. Então, a altura vai ficar mais ou menos isso aqui. Deixa eu mostrar aqui de frente. Pra vocês. Tá? Deixa secando ela assim. Quando tiver tudo bem sequinho. A gente vem pra colocar a partezinha da asa. Que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. Então, fica comigo aí até o final. Tá? Pra asa da fada, né? Da Tinkerbell, gente. Vocês podem fazer de vários formatos. No YouTube tem milhões de vídeos ensinando. Então, vocês pesquisam aí o jeito que vocês acham mais bonito de fazer. O que vocês gostem. Eu vou ensinar uma forma simples. Eu imprimi esse papelzinho aqui da internet. E vou fazer de uma maneira bem fácil. Bem rápida. Que combina com a que a gente fez. Eu tô usando aqui massa natural. E vou usar o clareador líquido da Saramanil na massa natural, tá? Não é massa branca. Por quê? Porque eu quero que fique uma transparência. Mas não uma transparência amarelada. A massa de biscuit natural, sem o clareador, ela fica amarela. E não é a cor da asa que eu quero. Eu quero a asa mais branquinha. Tá? E ao mesmo tempo com aspecto transparente. Então, misturei o clareador direto na massa natural. Vou misturar. E aí, vou abrir essa massa. Pra gente fazer o formato da asa que eu vou mostrar aqui. Tá vendo? Já dá pra ver a diferença do branco. Que ficou, né? Na massa natural. A gente vai abrir essa massa super fininha. Mas é bem fininha mesmo. Pra ficar super leve. Eu vou secar um pouquinho ela. Dos dois lados aqui com o secador. Mas não vou secar muito. Porque eu ainda quero cortar. Me baseando naquele desenho que a gente fez. Que eu imprimi, né? Então, esse desenho aí. Só pesquisar na internet que vocês vão encontrar. O modelinho da asa de fada da Tinkerbell. E eu vou cortando aqui, ó. Com o estilete. Seguindo esse mesmo formato. Tá? Vou tirar aqui. E vou dar uma ajustadinha. Nas bordas. Pra ficar tudo muito certinho. Pra ficar uma coisa bem lisinha. Toda igualzinha. Então, a gente vai dando aquele ajuste. O legal é que você pode usar esse método. Pra fazer várias asas. E já deixar pronta. Na hora de precisar usar. Já tá lá. Tudo sequinho. Seca de um dia pro outro. Bem rapidinho. Tá bom? Aí ela tem que ficar mais ou menos assim, ó. Cabe lá atrás. Ela ainda vai diminuir um pouco de tamanho. Porque vai secar. E aí a gente depois vai pintar aqui. Que eu vou mostrar agora. Eu tô usando pra fazer esse desenho. Cola de lantejoula. E o glitter da Saramanil. Mas vocês podem fazer com aquela cola. Que já é glitter também. Tá? Ó como diminuiu o tamanho. Ó um pouquinho. Tá vendo? Ficou no tamanho exato. Que eu queria pra colar. Na nossa boneca. Como eu tô sem a cola glitter. Eu vou usar a cola de lantejoula. Vou fazer o desenho. E aí eu vou usar. O pozinho da Saramanil. Da linha glitter. O cristal. Porque ele é um pozinho. Branco. E com brilho. E aí vai ficar super bonitinho também. O efeito nessa asa. Então vamos pegar a cola de lantejoula. Eu tô usando aqui a da Corfix. E vou fazer o desenho. Que eu quero. Na asa. Eu faço tipo um espiral. 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 Sei lá. Como é que chama, gente? E vou. Passar esse glitter em cima. Fiz aqui o desenho. Pronto. Vou pegar um plástico aqui. Pra não sujar minha mesa. Na mesma hora eu vou jogar esse pozinho. Esse glitter é bem fininho. Da Saramanil. E vocês vão ver como vai ficar super delicado. Super lindo. Eu passo por cima. Bem generoso mesmo assim. Porque depois eu posso pegar o excesso. Tirar e colocar pra dentro do potinho de novo. Então vou passando aqui, ó. E eu espero um pouquinho. E depois tiro o excesso. Pra dentro do potinho. Ou em cima do plástico. Depois vocês recolhem. Eu tiro bastante o excesso. Aí vai ficar assim, ó. Toda brilhantezinha. Bem delicadinha. Sem desperdício. A gente guarda o restante aqui dentro do potinho de novo. E aí, tá quase pronta a nossa Tinkerbell. Super fofa. Vou passar aqui só um pozinho claro. Brilhante da Saramanil. Ao redor dessa asa. Se eu quiser dar um efeito assim. Como se fosse de contorno. Tá bom? Só se vocês quiserem mesmo. Mas não tem necessidade não. É só aqueles detalhes que a gente sempre gosta de fazer, né? Dou uma dobradinha. Pra passar cola aqui no meio. E vou unir bem ali. A asa. No corpinho. Eu seguro uns minutinhos. Uns segundinhos. Só pra ela não soltar. E aí dou uma ajustada. E tá pronta. A nossa Tinkerbell. Super linda. Super fofinha. Deixa eu mostrar de pertinho. Pra vocês verem. Olha, gente. Que gracinha. Super delicada. Cheia de brilho. Muito, muito fofa. Tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like aí pra mim. Compartilha nas redes sociais. Comenta aqui abaixo se você gostou. E se vocês quiserem depois é só colar ela em cima de um cogumelo. Ou se vocês quiserem fazer ela na base de acrílico. Cola com a Tecbond. É só tirar a partezinha de baixo. E colar como eu já ensinei também nos vídeos das princesas. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.